É isso mesmo pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Carpark Multiplayer E hoje eu tô trazendo aqui um campeonato de Drift Que, cara, pra falar a verdade, esse campeonato teve início numa sala aleatória que eu entrei Se você não entendeu, vai assistir o vídeo anterior que você vai entender, tá pessoal? Entrei numa sala aleatória, ó, tem até policial aqui, ó Vou falar, obrigado pelo apoio policial É isso pessoal, obrigado pelo apoio policial Então é isso pessoal, ó, convidei todos esses participantes aqui pra participar dessa batalha, tá? Como é que vai funcionar isso? Na verdade não vai ter prêmio daqui, isso aqui é apenas uma reunião de inscritos e amigos, tá? É só uma diversão E outra coisa, eu vou falar o nome de dois competidores, eles vão vir aqui pra frente E vai pessoal competir nesse espiral aqui, tá? E mano, o que é isso cara? Quem é esse cara aqui, véi? Vou falar, tira tua Porsche dali, mano O que é que esse cara tá fazendo ali, cara? O que é que esse cara tá fazendo ali, cara? Olha lá, polícia, leva Mano, é isso cara A polícia Aí sim, polícia Valeu, valeu Olha, tem até apoio policial aqui, mano Caraca, véi Que é isso que eu tô fazendo? Apoio policial, véi Aí sim, mano Vou começar esse evento Vou mostrar seus carros e partiu É isso pessoal, vou mostrar aqui, ó Passar uma rápida visão aqui dos carros da galera Olha só Esse aqui é o carro do Extreme YouTube, tá? Ele vem aqui com a Porsche, tá? Tá com a suspensão toda estranha Esse aqui é o carro do Zé Maneirinho, mano Da hora, ó Vem de Porsche também pra fazer drift Esse aqui é o carro do... Não dá pra ler o nome dele, cara Tem uma águia aqui, ele tá sem para-choque É um carro da hora pra drift S13, tá? E aqui temos o TH, mano Que participou aí no último vídeo aí contra o Eduardo E temos o Formiga, ó Formiga aqui, ó Tá com GTRzão, brabão demais, tá? E temos aqui o Tanako, mano Ele vem aqui com... Nossa, esse aqui Cara, top demais, hein? E temos aqui também o Pedro, mano Que vem de Porsche também, né? Porsche GT3, né? A galera gosta de Porsche Vem aqui, ó O TL Que tava com a Porsche ali, mano No meio da pista, tá, velho? E cara João, mano Encosta aí, mano Estacionem, cara Estacionem, cara E, ó Temos aqui o Rafa 7 CPM, mano Olha só, cara Olha o carro desse Rafa aqui, mano Parabéns aqui E aqui temos o carro do Eduardo Que tá me ajudando a organizar esse... Essa equipe, né? Aí, mano E, ó Chegou aqui outro carro da polícia, ó O evento de drift Será aqui no espiral Deixa livre Segurança forte aqui É, mano Segurança tá forte, hein? Só faltou o SAMU, mano Vou falar Organizem Estacionem Vou falar os nomes Vou falar Quem não estacionar Vai ser expulso É isso Agora vai estacionar, né? Vai estacionar agora, né? Sargento Gabriel Tá perguntando alguma coisa Pode me mandar um salve pra... Aí, pessoal Um salve, mano Pra o primeiro batalhão de força tática Aqui, ó Ele veio me ajudar, tá, pessoal? Aqui, ó É isso, mano Tamo junto aí, mano Obrigado por participar, tá? É o Sargento Gabriel É nóis Tamo junto É isso, pessoal Então, cara Partiu, tá? Mano, não posso responder, mano Vou falar os nomes Agora Falei Fique na frente dos seus carros Para eu decidir quem que vai ser o ganhador, né, mano? Pra ver quem que vai competir, mano Cara Vamos começar Pra não atrapalhar muito, velho Vou começar por ordem, tá? Snow vs. Eduardo Vamos lá, pessoal Deixa eu anotar aqui, ó Tô anotando, tá? Então, vamos lá Primeira batalhinha, tá? Snow vs. Eduardo É isso É um vai e volta Ok? Eduardo Líder, tá? Ó Eduardo é líder Então, ó No 3 No 3 Vamos lá Nossa, vai demorar muito isso, hein? 1 2 3 Eduardo é líder Partiu, tá, pessoal? Vamos ver aqui quem que vai ser o ganhador, né? Partiu Olha só o que dá Domina a largada, velho Vai ser eliminado, mano Vai ser eliminado, velho É isso Eduardo vs. Snow Eduardo saiu aqui fazendo a curva perfeitinha, cara Por que que eu escondi os botões? Agora eu não consigo saber Onde tá os botões do meu drone, cara Aqui, ó Aí, Eduardo Nossa, Eduardo fez aqui a curva toda E é, mano Fez aqui a curva toda O Snow bateu, tá? Vamos lá agora Agora é vira e volta aqui Revira e volta, tá? Snow bateu Segunda... Segunda ronda Vamos lá Vou falar aqui, ó Snow tá devagar hoje É, mano O Snow tá meio devagar hoje, tá, velho? Vamos, Snow Olha onde o Snow tá, mano Vamos lá, ó Snow líder Agora o Snow é líder, tá, pessoal? Partiu Vamos lá, então Ó Cadê meu personagem? Meu personagem tá aqui, né? No 3, hein? Vamos lá 1 1 2 3 Vai Agora o Snow é líder Partiu Vamos lá Vamos ver como é que eles vão se comportar nessa ronda Eita, Snow já começou muito mal, tá? Nossa, Snow É, pessoal Eduardo ganhou, tá? Eduardo venceu Como não é profissional, pessoal Não vou terminar essa ronda, tá, velho? Porque olha o tanto de carro que tem Mas o Eduardo tá ali, ó Tá mantendo ali o drift, tá? Já pode cortar caminho aí Nossa Já pode cortar caminho aí, Eduardo Precisa terminar não, tá? Ok, tá? Vamos agora de Rafa vs. João CPM Vamos lá Olha, o João falou Tô sem carro de drift Por que tu tá aí, mano? Não acredito não, velho Ele falou É muito meu fã Tamo junto Mas sai da fila Ok, então Rafa vs. Pedro, tá? Partiu Rafa x Pedro, tá, mano? Olha o tanto de polícia que tem aqui, velho Quem parou aqui? Não acredito Não, não acredito, mano Por que esse cara parou aqui, velho? Por que ele parou aqui, mano? Vamos, Pedro É você, Pedro Você dá porte, Pedro Vai, Pedro Vai lá, Pedro Falei, Pedro, três vezes, mano Caraca, mano Vamos lá Isso Partiu Vou falar Pedro, líder É isso, pessoal Vambora, tá? Um, dois, três Vai, Pedro Vai, Pedro Pedro tá dormindo no ponto Pedro prestou muita atenção no chat Pedro já saiu muito, muito mal, tá? Olha só Nossa O Rafa tá indo muito bem ali Tá fazendo a curva certinho, tá? Bateu no poste ali, tá? Vamos ver o Pedro Vamos ver o Pedro O Pedro saiu atrás, pessoal Porém, né? O que importa Oxi Oxi O que foi isso? Ô, droga Para de crachar, jogo Como é que eu faço isso? Pessoal, é o seguinte A produção mexeu aqui um pouco Na configuração, tá? Do emulador E agora eu espero que diminua Os crachamento, tá, velho? Mas tô gostando, cara Olha, eu fazia isso antes No começo do Carpac Multiplay, cara E, cara Eu lembro o quanto que eu me divertia Fazendo isso, velho Ok, é o seguinte, pessoal Voltei aqui, né? O Eduardo Ele tomou meu posto, né? O Eduardo tomou meu lugar aqui Tá? E é isso, mano Ele disse que o Pedro ganhou, né? Na última batalha Então, beleza Pedro ganhou aqui Tá anotado Não aguento mais Preciso comprar um PC Ryzen Acredito que o Ryzen, mano Não vai travar, cara Não vai crachar Pessoal, voltei aqui, mano E olha O Eduardo realmente tomou meu posto aqui, mano Mas eu sei que o tal do Zé Ganhou do Tanako Eu não gravei, tá? Porque, obviamente, tá travando tudo, cara O Zé ganhou Agora quem é? Olha aqui, ó Agora quem é? Tá sendo Tá TH versus japonês aqui Tá Agora, pessoal É TH Fiz japonês Eduardo vai ficar tomando de conta, então Vai ficar até melhor pra mim, tá, pessoal? Tá complicado Valeu aí, Eduardo Pelo apoio, mano Eu vou só anotando aqui, ó Tô Anotando Aqui Beleza Já, já Temos Semifinal É isso, cara Vamos ver agora o que é que o Eduardo vai falar aqui, ó É isso, pessoal Eduardo vai largar Que essa provavelmente já é a segunda largada do TH Versus do japonês E vamos lá O japonês é o do carro branco Com certeza o TH é esse carro ali, ó É Plotado, tá, pessoal? E, ó, tamo vendo aqui a competição dos dois, tá? Os dois tão indo muito bem Nossa, o japonês é muito, muito bom no drift, cara Olha, tá tirando o fim dos postes e tudo O TH Nossa, o TH também é muito bom, tá, pessoal? Olha só Isso aqui, cara Olha só essa cena aqui Caraca, os dois é muito bom agora Vai e volta, tá, pessoal? Vai e volta aqui Nossa, isso que é drift, meus parceiros Isso que é drift O TH, né? Acabou se atrapalhando ali Japonês, ó Tá vindo aqui bem, tá? Mano, pra mim o japonês tá indo super bem Tá indo bem melhor aqui, ó E é, mano Caraca Muito bom essa competição Muito bom, tá? Eu acho, cara Que na volta o japonês foi melhor Cara Japonês Pra mim Levou Cara, pra mim o japonês levou, tá? É Então, pessoal Japonês Ganhou É isso Ah, pessoal Tô pegando Ó, agora pronto Agora eu peguei o jeito aqui Tá Ó, e os caras largando aqui, pessoal Não dá não, mano Complicado, véi Eu tô fazendo aqui com pessoas aleatórias, véi Tá difícil Ó, o TH tá aqui na frente, mano Cadê o outro? Ah, tá vindo bem atrás Olha só Nossa, mano Vou ter que tirar essa fumaça aqui rapidão, tá? Partiu Ó, TH tá bem na frente aqui, tá? Cara E agora? Quem será, véi? Nossa, mano TH ganhou É, mano TH, véi TH É isso, pessoal É isso, mano Olha só esse evento, cara Pronto É isso, cara Alisson versus Não, não Eu Caraca Não acredito, cara Não acredito, mano Nossa, não acredito nisso, não, véi Não acredito, não, véi Caraca Aqui em primeira pessoa, cara Eu sou melhor em primeira pessoa, mano Alisson líder Eita, cara Uh, cara Não esperava por essa, tá? Opa Larguei aqui, ó Opa Opa Pera aí Tá travando um pouco Deixa eu continuar Deixa eu continuar O Supra quebrou Supra não Esse que se quebrou Caraca Que se quebrou, mano Deixa eu continuar Deixa eu continuar Vai! Tem que ganhar essa agora, véi. O carro quebrou, não dá não, o carro quebrou, mano, o carro quebrou, véi, o carro quebrou, Peraí, mano, não tô preparado, não, Eduardo, o que é que você fez comigo, cara? Vamos ver como é que tá essa batalha, cara, ô, Eduardo, Eduardo, acabou com tudo aqui meu vídeo, véi, aqui, ó, o TH é o que tá atrás, pessoal, e o Zé é o que tá na frente ali no Skyline Cinza, tá, vamos ver como é que eles vão se comportar aqui nesse Drift, tá, pessoal, ó, primeira rodada aqui dos dois, tá, o Zé era líder, tá, o Zé, nossa, parou, quebrou tudo aqui, ó, parou, nossa, o Zé tá todo largado, pessoal, tá ruim aqui demais, tá, o TH levou, tá, TH levou, 1x0, TH, agora TH é líder, tá, pessoal, vamos ver aqui agora, TH é líder, saiu na frente, tá, olha só, TH, nossa, tá saindo muito bem, né, o GT ali, ó, não tá botando tanto ângulo, tá, pessoal, começou com um ângulo bem ruim, tá, mas quem sou eu pra falar de Drift, né, cara, não sei por que eu tô dando uma andarrada, opa, o Zé bateu ali, ó, é isso, pessoal, então temos aqui TH, tá, ele se classificou pra final, acredito, velho, não, semifinal, tá, vamos ver aqui com o nosso juiz Eduardo, vamos ver aqui o que é que ele acha disso, tá, vamos ver aqui a resposta, é 2x0, TH, então TH levou aqui, tá, pessoal, vamos ver agora quem vai ser o próximo que ele vai chamar aqui, tá, Eduardo acabou com, mano, Eduardo ele começou, nossa, era pra participar todo mundo, não vai ter como agora, velho, falei aqui pro Eduardo, ó, Eduardo, falta a gente participar, mano, é isso, pessoal, finalmente consegui aqui organizar dois, tá, mais, mais esses dois, depois a gente vai pra quarta de final, ó, vou falar, é, canjo líder, ok, canjo líder, vamos lá, 1, 2 e 3, ó, esse de amarelo é o canjo, e o outro de verde é o Jorge, vai lá, começou os dois, ó, o canjo saiu super bem, tá, eita, já rodou na primeira curva, mas vamos ver como que vai ser o desempenho do Jorge, tá, pessoal, ó, o Jorge tá vindo ali muito bem, nossa, tá fazendo um drift lisinho, tá, cara, nossa, é, eu acho que, cara, já tô vendo o resultado pra essa batalha aqui, hein, o Jorge vai ser o vencedor, hein, ó, fez todo completo, tá, velho, agora vamos voltar aqui, ó, fiz até uma gracinha, passou por baixo ali, ó, da, da, do, do monumento e tá voltando, tá, tá voltando, e cara, não parou nenhum momento, não errou nada, é, Eduardo, você vai ter um belo oponente, tá, cara, esse Jorge aí, viu, é, esse Jorge ele tá, cara, complicado pra você, hein, atualiza o Discord aí que eu tô te esperando, beleza, terminou aqui, o Jorge ganhou, né, 1x0, aí, agora o Jorge ali demais, não sei porque o canjo veio estacionar aqui, canjo, é você agora de novo, cara, ué, é complicado fazer uma batalha de drift com pessoas aleatórias, cê, cê tá ligado, né, Eduardo, eu só entrei na sala, mano, e do nada, do nada, não, não planejei nada, beleza, ok, e eu avisei pros caras, ó, ô, mano, vou gravar aqui, no final eu respondo todos, ele ainda fica me chamando, cara, então, 1, 2, 3, Jorge líder, Jorge líder saiu, tá, saiu, vamos ver aqui, mano, certeza, já tem um resultado, né, o Jorge ganhou, é, é isso, cara, olha, o Jorge faz um drift muito liso, cara, vou deixar aqui só pra vocês verem o drift dele, mas olha, top demais, não erra quase nada, não erra nada, na verdade, caraca, e, ó, o canjo só roda, coitado do canjo, mano, mas é isso, é isso, muito bom aqui, ó, nossa, cara, esse drift do Jorge, tá lembrando você, hein, Eduardo, é isso, pessoal, o Jorge ganhou aqui, agora vamos pras quartas de finais, tá, velho, beleza, aí é o seguinte, pessoal, vocês, ó, eu tô falando com o Eduardo aqui, mas vocês não vão escutar o Eduardo, tá, só, só eu vou escutar ele, mas olha, Eduardo, dá uma continuidade aí, chama, agora o Zé e o TH, pode chamar, o Eduardo já mandou lá o aviso, vamos esperar ele se posicionar, que agora eu vou ficar só aqui, ó, no drone e anotando, tá, e não sai do vídeo agora que daqui a pouquinho, depois dessa competição vai ter o Formiga versus o Jorge, tá, e vamos ver o que vai ganhar dos dois, chama o Jorge, é, é, nossa, é, chama o Jorge, pode chamar o Jorge, é, pessoal, tivemos aqui uma mudança de planos, tá, o Jorge quer ir com o TH, então, deixa eu mudar aqui na lista, é, o Zé não tá na sala, então vai o Jorge aqui com o TH, tá, pessoal, vamos ver aqui como vai ser, tá, nossa, o Jorge ele é muito bom, vamos ver como vai ser essa competição, tá, e fui, largou aqui, o Jorge saiu na frente, obviamente, ele é o líder, e saiu muito bem aqui, ó, já lançou, já tá andando de lado aqui, enquanto isso, o TH tá bem longe, mano, tá bem distante aqui do Jorge, e olha, é, cara, pela distância, acho que o Jorge vai levar essa, tá, porém, o TH também tá fazendo aquele driftzinho, né, bonitinho, mano, mas, ó, se o TH não passar por debaixo do monumento, ele vai acabar tendo um prejuízo, mas passou, passou, porém, a distância foi, nossa, imensa, tá, a distância foi imensa, mas tem um porém, né, vamos respeitar essa distância, por quê? Porque o TH, ele faz drift de tração traseira, tá, isso é complicado demais, e o outro tá em 4x4, tá, mas, fica aí com o juiz Eduardo, fica aí com o juiz Eduardo pra decidir quem que ganhou essa rodada. Ah, recapitulando aqui, o juiz acabou de falar que os dois são traseiras, tá, então, tá, mano, eu acho que o Jorge saiu muito bem como líder, tá, o Jorge saiu muito bem como líder, porque a distância foi imensa, é isso, pessoal, o Jorge, 1x0, vamos lá, TH líder dessa vez, agora a segunda rodada, vai inverter aqui, e largou, Jorge na frente, partiu, os dois é tração traseira, tá, e vamos ver como vai ser essa rodada de drift, pessoal, olha só, caraca, o Jorge tá se mantendo muito bem atrás do TH, tá, eu acho, cara, que o Jorge tem uma bela vantagem, tá, porque ele, na primeira rodada, teve uma distância muito boa, e agora tá se mantendo muito bem atrás do TH, tá, muito bom, os dois vai passar pelo monumento, o Jorge vai passar pelo monumento, olha o TH, olha o TH, olha o Jorge, nossa, os dois é muito bom, tá, parabéns aí para os dois profissionais, e dessa vez, dessa vez eu vou deixar como juiz, eita, não, já temos um vencedor, já temos um vencedor aqui, né, o TH acabou de bater, é isso, pessoal, agora, Eduardo, chama o Pedro e o Formiga, é, ele saiu mesmo, ele saiu mesmo, então chama o Tanako, nossa, é, o Tanako não ganhou, né, mas, é, os caras que saíram, os caras que ganharam, que se classificaram e eles saíram, então vai o oponente deles que perderam, tá, então chama o Tanako e Tanako e Rafa, vê se eles estão aí, é, tivemos uma mudança de plano, agora vai o Rafa e o Tanako, tá, pessoal, que eles ganharam de WO, tá, e agora, na próxima, vai ser o Eduardo, Eduardo e Formiga, na próxima, Eduardo e Formiga, essa é a quarta de finais, tá, pessoal, os competidores estão se preparando, tá, o Rafa e o Tanako, e é isso, vamos lá, Tanako líder, vambora, um, dois, três, e foi, largou, vamos ver como vai ser essa competição, olha, o Tanako já saiu muito bem com o Toyota Mark dele, tá, ó, tá tirando um fino da, do penhasco ali, cara, muito bom mesmo, nossa, velho, o Rafa bateu ali, os dois bateram, então tá os dois, os dois bateram, é, zero a zero, mas é pra não ter terceira rodada, é, pra não ter terceira rodada, é muito, muita gente aqui, o vídeo já tá ficando muito longo, vai ser uma hora de vídeo, vambora, Rafa líder agora, tá, velho, agora, quem bater primeiro perde, eles vão bater, né, então, um, dois, três, e foi, lançou aqui, tá, Rafa na frente, Rafa com o GTR, agora estamos vendo aqui a batalha de um GTR versus um Toyota Mark, tá, o GTR acabou saindo um pouco fora da pista ali, eu acho que ele acabou perdendo um ponto, tá, com o juiz, e olha só isso, cara, o Rafa, ele caiu primeiro, mas o Rafa caiu primeiro, tá, e também, o Rafa também saiu fora da pista, então, eu acho que, cara, o Tanako se saiu melhor nessa, tá, por mais que ele não foi tão bom também, agora vai ser minha vez aqui como juiz, tá, velho, agora aí, ó, Eduardo e Formiga, Eduardo disse que tá assistindo que vai perder, eu, acredito em você, Eduardo, você consegue, mano, tô torcendo pra você aqui, eu não devia, né, eu sou um juiz, mas, também vou ser justo, eu tô torcendo pro Eduardo, mas eu vou ser justo, tá, cara, Formiga líder, Formiga líder, beleza, Eduardo tá pronto, então, um, dois, três, partiu, foi, Formiga na frente aqui com o GTRzão dele, e olha, Eduardo, Eduardo já saiu atrás de mansinho, tá, velho, os dois tão vindo aqui num drift de profissionais mesmo, tá, olha só, que da hora aqui os dois fazendo drift, cara, o Formiga tá botando bem mais ângulo no carro, só que ele, opa, acabou estabilizando ali, acabou errando, acabou saindo fora da pista, bateu no poste e, nossa, cara, ele te atrapalhou, não foi, Eduardo? É isso, mano, é, infelizmente, cara, complicado assim, tem que ser mais uma chance, porque o vídeo já tá com uma hora aqui, tá, pessoal, então, mano, um x1 ali, deu ponto pros dois, agora vai ter mais uma chance, tá, ok, vamos lá, ó, um, eita, caiu, um, abaixei o volume, porque tem gente acelerando aqui no ouvido, cara, é complicado, ih, o Formiga pediu tempo, caraca, como é que o carro dele, por que ele não foi botar logo a gasolina, beleza, então, pessoal, o Formiga decidiu ir com a gasolina acabando, tá, velho, então, ó, vamos lá, Eduardo líder, então, um, dois, três, vai, 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 agora sim, mano, finalmente, caraca, cara, é porque tá tendo cortes aí, mano, mas você não tem ideia, tá, tô gravando aqui já tem mais de uma hora que eu tô gravando aqui, pessoal, e é isso, pessoal, olha só, o Eduardo tá se fazendo drift muito bem, tá, lá, drift muito bem, os dois tá indo muito bem, tá, o Eduardo tirou um fininho ali da, da, passou praticamente na linha amarela, tá, e olha só, o Formiga também se saindo muito bem aqui, tá, vai passar por dentro do monumento, o Eduardo passou por fora, tá, eu acho que isso aqui, será que dá um empate? Vamos ver, ainda tem pista, ainda tem pista, vamos ver, tá, como vai se comportar aqui o carro dos dois, o Eduardo deu uma raspadinha fora da pista, tá, nossa, e o Formiga faz um drift muito bem, opa, Eduardo, o que foi isso? O carro do Eduardo parou de acelerar sozinho, Eduardo, infelizmente, mano, acho que não vai ser dessa vez, mano, caraca, velho, não vai ser dessa vez, Eduardo, caraca, mano, parou de acelerar do nada, bugou, mano, beleza, agora, ó, semifinal, Jorge X Tanako, cadê? Será que o Jorge tá aqui ainda, velho? Com certeza não, com certeza, saiu quase todo mundo, velho, nossa, saiu quase todo mundo, mano, por causa da demora, caraca, tem mais ninguém aqui, velho, ó, eu tô precisando do Jorge X Tanako, Formiga, como é que a gente vai terminar essa competição, velho, Formiga acabou de sair agora, vixi, acabou os competidores, mano, caraca, pior batalha de drift, mano, meus amigos, os finalistas saíram, e agora, não tem finalistas, só o Formiga, cara, Formiga ganhou essa competição, mano, vou falar, Formiga, você quer, pra não sair, tipo, mal, pessoal, essa última batalha foi horrível, perca esse ali, sei lá, aceita, eita, cai fora, é que essa última batalha foi horrível, cara, é isso, pessoal, o Formiga aceitou a revanche do Eduardo aqui, tá, velho, a última batalha foi bem ruim, tá, então, ó, Formiga líder de novo, tá, vamos lá, um, dois, três, vamos lá, Formiga líder, vamos ver como vai ser essa batalha agora, por favor, tenha gasolina, foi, Eduardo, agora vai, não é possível, não é possível, foi, finalmente, cara, então, lançou aqui os dois, tá, a Formiga tá bem, bem adiantado aqui, tá, foi, tá, lançando aqui, vamos ver qual vai ser o comportamento dos dois aqui na rotatória, quem vai botar mais ângulo, quem vai rodar, quem vai sair fora da pista, o Eduardo tá mandando muito bem agora, tá, ó, olha o Formiga, acabou vazando algumas vezes da pista, tá, e vamos ver como vai ser essa transição aqui pra voltar, tá, pessoal, olha só, passou por debaixo do monumento, muito bem, o Eduardo tá fazendo o mesmo caminho que o Formiga tá fazendo também, e olha só, os dois têm muita habilidade, os dois sabem o que tá fazendo, tá, cara, muito bom mesmo, tá, só que o Eduardo tá mantendo bastante distância, né, do Formiga, eu acho que isso aí pode prejudicar ele um pouco na contagem de pontos, e é isso, é isso, vamos ver agora o Eduardo como líder nessa revanche, o Eduardo parou longe, volta lá, Eduardo, tu líder, um, vamos lá, Eduardo líder agora, dois, três, lançou, agora essa é tua chance, Eduardo, essa é tua chance, Eduardo, de se redimir, ó, novamente, opa, o Formiga começou um pouco mal ali, é, comeu um pouco a pista, tá, fora da pista, e é isso, se mantendo, muito bem, o Jorge tá indo muito bem agora nessa rotatória ali final, tá, e agora vamos ver como vai ser essa transição pra volta, e olha o Formiga, tá vazando um pouco da pista, Eduardo acabou perdendo um pouco do controle ali, acabou batendo no poste, tá, agora ele reza pra Formiga bater, o Formiga deu encostadinha ali no muro, mas não atrapalhou em nada, ele continuou mantendo ali o drift dele, como ele sabe, e Eduardo acabou estabilizando, mas é isso, cara, eu acho que estamos se aproximando de um vencedor, é isso, o Eduardo acabou batendo, e, cara, Formiga, ele realmente merece ser o campeão dessa batalha, ainda lançou um emoji com beijinho, Eduardo, é isso, muito bom, tá, então, pessoal, vamos dar o parabéns aqui, mano, para o Formiga, cara, ele foi o campeão, né, dessa batalha, tá, ele ganhou de mim, ganhou do Eduardo, é, é isso mesmo, olha, não tô errado, ó, aqui foi o Snow e Eduardo, Eduardo, deu Eduardo, aqui foi o Rafa versus Pedro, deu Pedro, aqui foi o Zé versus Tanako, deu Zé, aqui foi o TH contra o japonês, deu o TH, e aqui foi Alisson versus Formiga, deu Formiga, e agora Jorge, Canjo, deu Jorge, e aí, pessoal, no final só sobrou esse, só sobrou Formiga aqui, ó, na quarta de final, na próxima etapa, só sobrou Formiga aqui, que ganhou do Eduardo, então, se o Formiga ganhou do Eduardo, o Formiga, né, foi o melhor dessa batalha, tá, Formiga aí foi o vencedor, ele que fez aí, ó, o melhor drift, olha só aqui, esse aqui é o carro dele, brabo demais, tá, parabéns, mano, ó, parabéns pro Formiga aí, e ele pediu pra eu mandar no GTR, né, mano, deixa eu ver, então, vou mandar no GTR dele, então, oxi, não era pra mandar, não partiu, vou, agora vou eu, pessoal, esse sou eu testando o carro do Formiga, deixa eu ver por que que ele ganhou, né, ó, que é isso, mano, é isso, como é que pode, não, cheio de terceira, peraí, medalha de ouro aqui pra mim, ó, é isso, Alisson, rei do drift, né, meu Jesus, então, pessoal, olha só, medalha de ouro aqui, ó, para o Formiga, tá, muito bem mesmo, ganhou do Eduardo, mano, difícil, alguém que tava ganhando do Eduardo, Eduardo, o que que aconteceu, mano, você tá enferrujado, cara? Tá enferrujado, né, mano, perdeu a habilidade aí, perdeu o pódio, mano, mano, mas, ainda mais um pouco pra voltar, cara, se era o melhor, né? Eu acho que vou voltar, fazer o drift, vou voltar pro meu lugar, boa, boa, mas é o seguinte, por que tu acha que tu perdeu? Foi o carro? Não, pior que não é nem o carro, na real, eu tenho que trocar de telefone, né, pra poder fazer ali, Entendi, entendi, mano, é isso, então, pessoal, esse foi o vídeo aqui, mano, da batalha de drift, não saiu como esperado, não saiu como planejado, né, foi uma bagunça, eu sei, mas, cara, ó, depois de uma hora, né, ou duas horas aqui de gravação, ali tá uma hora e meia, mas teve um tempo antes, cara, é isso, essa é uma batalha de drift no Carpaz Multiplay, tá? E, ó, cara, agora vamos falar com o sargento aqui, ó, sargento, entra em contato comigo, no Insta, é isso, pessoal, dei meu contato aqui, ó, pra o sargento, tá, véi? E agora, mano, não tem mais o que dizer, véi, é nóis, cara, pô, os policiais ficaram aqui dando apoio o tempo todo, tá, véi? É isso, nossa, cara, e o formiga foi campeão, vou falar agora, posso responder. Tchau, 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 tchau.